Algum cara solteiro? Algum cara aí? Solteiro? O que é a senhora dele? Amiga? Amante? Nossa. Qual é o seu nome, nego? Oi? Tiago? Ué? É Davis, é Tiago? Tudo bom, Davis? Tudo bom, Davison de Harley Davidson. A família deve ser pobre, deve ser Davidson da Silva. Porque no Nordeste tem isso. É mesmo? É Davidson da Silva. É do Nordeste, é do Nordeste, né? Tem que ser conhecido, senão vai tomar no cu. Porque o vizinho meu, sei lá que o nome dele é Michael Jackson Jr. Truss. Costa. Michael Jackson Jr. Truss. É certo. Estou litorando, rapaz? Vai lá que o ministro tem o nome mesmo. Tiago, né? Tiago, trabalha em quem, Tiago? Aposentado? Ué? Mas tu é bem novinho. Ah, você é deficiente. Mas aí é para me fuder também, né? Porra, aí é para me fuder, né? Vamos mexer com o Davis, mesmo. Não, mas é a inclusão, cara. Tem que zoar o cara igual os outros também. Claro, gente. Está aí. O pau funciona? Hã? O remédio funciona? Você não mexe as pernas, é isso? Uma? Uma de boa. Ué. E a outra? Posso contar o que aconteceu? Tomou um tiro? Está ficando pesado. Ainda falta 40 minutos, né? Eita, gente! Já dizia Chicanizo. Chicanizo. O grande gênero ali, Chicanizo, falava. O improviso é um passo para o fracasso. Você não sabe onde vai dar nunca isso aqui, ó. O rapaz é deficiente. Aí você pensa, não. Eu achei que ele ia falar. Eu nasci. Eu sofri um acidente. Não, eu tomei um tiro. Gente! Vocês estão doidinhos para saber o que ele está fazendo, né? Vocês estão doidinhos para saber o que ele está fazendo, né? Agora estão viçando vocês, né? Estão pensando, o que será que ela aconteceu? Será que foi na missa, não? Caramba, Tiago. Posso perguntar o que aconteceu, Tiago? Ou só se você quiser. O que aconteceu, Tiago? Eu fui dar fuga. Eu fui dar uma fuga de assalto de moto. E eu fui dar uma fuga. Você foi dar uma fuga de assalto de moto. Foi te assaltar. Aí você vazou de moto. Aí tu vai me tirando nas costas. Ai. Todo mundo. No 3. 1, 2, 3. Que bom. Que bom que... Não que você esteja escoisado, mas... Que bom que não era você que estava assaltando. Faz tempo? Nove anos, mas já acostumou, né? Deus abençoe. Mas tá solteiro faz tempo, nego? Tá solteiro faz tempo? Tá solteiro? Ninguém entendeu em nove anos. Mas o pau tá bom. Ué! Ninguém quer você pra correr a São Silvestre, não? Não. Não, o cara é bonito, porra. O cara é bonito. Quando for essa buceta, eu lhe dava. É que as mulheres não imaginam a putaria que pode dar com cadeiranda. Eu penso do lado da sacanagem, já. Você senta na cadeirinha aqui, ó. Arruma o pipi do cabo, você se senta. Fala, moço, nós vamos metendo na velocidade. Vai, só... Você começa metendo na cozinha, de repente, você tá na sala. Cavaleiro de pau, cavaleiro de pau. Porra, cara. Do caralho! Você quer ver, tá alguma mulher solteira aqui? Alguma mulher solteira? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Tudo bem, moço, tudo bem? Qual o seu nome? Erivânia. Tudo bem, Erivânia? Você trabalha em quem? Faz o que da vida? Trabalha em escola de inglês? Mancha de inglês? Hã? Não? Meu Deus, que platéia errada minha, não é? Trabalha em escola de inglês? Fala inglês? Não! Não entendi. Como é uma brincadeira pra falar inglês, meu amor? Você trabalha em escola de inglês? Ah, mas tinha que falar. Chega num cabaré e fala, eu quero um cu. As putas, tô não. Que cabaré gourmet é esse? Ué? Brincadeira, Deus abençoe. Tô brincando. Tô brincando. Não, você ainda não me chate, não precisa ser bonito. Vem cá, eu quero a parte de conquistagem. Tem que ser bonito ou pode ser feio? Sim, a beleza é contra. Isso. Você já não. Tá viçando, né? Eu também não quero, não. Tô brincando. Mas pode ser feio? Feio, mas não é chave. Pode, né? Tem que ser rico? Um conjunto, né? Tem que ser rico ou pode ser pobre? Constrói tudo junto. Olha que... Olha. Isso. Você vê a mulher? Nós constrói tudo junto. Elivanha, tem um amigo meu. Gosta de cavalinho de pau? Bonito, o cara é bonito. Assim, ele não é cheio de perna. O Vícaro quiser sair de casa, você não faz nada. Só murcha os pneus. Ele nunca vai correr atrás do outro. Tem coragem, não? Tem coragem, não? Aí, caralho! Quem quer dá um jeito, porra! Poxa, mas não é... Não é... Não entendi. Não entendi. Aí, ó. Ela quer? É pumba! É isso que eu tô falando. O meu é isso que ela batu, ó. Pega o arzinho depois, papapá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É mais um casal feliz, mas alguém vai foder hoje. E aí, ó... E aí, ó...